A esquerda está endemoniada contra a igreja, que conseguiu barrar a ideologia de gênero nas escolas, nas famílias, nas igrejas. Se a gente bobeasse, ele estava aqui rebolando aqui no nosso meio, andando e fermentando nossos jovens, nossas meninas, menina com menino, menina com menina, menino com menino. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Crente Ligado. Antes de continuar com o conteúdo se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sino das notificações e deixa seu like. Vamos agora para o conteúdo deste vídeo. O nobre pastor Elias Cardoso, muito digno presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério de Perus em São Paulo, fez um alerta importante para todo o povo de Deus. A declaração se deu nesta sexta-feira e está gerando uma grande repercussão nacional. A fala aconteceu durante a realização da Convenção e Escola Bíblica de Obreiros do Ministério. O dito pastor, não titubeou, mas com muita ousadia abriu os olhos da igreja e orientou o seu povo dizendo o seguinte. Vou dizer uma coisa aberta aqui. A briga não é contra Bolsonaro. Bolsonaro é o de menos. O problema é a igreja. A esquerda está endemoniada contra a igreja, que conseguiu barrar a ideologia de gênero nas escolas, nas famílias e nas igrejas, declarou o pastor Elias Cardoso. Assista a fala completa do pastor agora. A briga, vou dizer uma coisa aberta aqui. A briga não é contra Bolsonaro. Bolsonaro é o de menos. Ele passa quatro anos, se ganhar mais quatro, no máximo oito acabou e pronto, ninguém mais vai lembrar dele. O problema é a igreja. A esquerda está endemoniada contra a igreja. Que conseguiu barrar a ideologia de gênero nas escolas, nas famílias, nas igrejas. Se a gente bobeasse, ele estava aqui rebolando aqui no nosso meio, andando e fermentando nossos jovens, nossas meninas, menina com menino, menina com menina, menino com menino. Fermentando, mas Deus desceu na casa, acabou e pronto. Aí tem uns crentes ignorantes, mas Bolsonaro não é crente, Nabucodonosor era crente? Era crente? Não. Não era crente, só que ele temia a Deus. Pelo menos o salmozinho, o versículozinho na palma da mão. A esquerda tem movimentado. É proibido, hein? É proibido. Crente se filiar partido de esquerda, perde baixa do ministério, perde baixa do membro da igreja. PT, o que mais? PSOL, PSOL, PC do B. Você já pensou o crente filiado ao PC do B? Partido Comunista Brasileiro que detesta a crente. Enforca e mata a crente nos outros países. Enforca. E os demais partidos que detestam crente. Aí o crente vai lá, se abraça com o ímpio e faz uma aliança com o ímpio e quer trazer pra dentro da igreja. Não, senhor, meu cara. Você pode ir pra onde você quiser, mas fora da igreja. Fora da igreja. Pode ir onde você quiser. Fora da igreja. Aí vem a mentalidade. Os crentes de faculdade, se o pastor... Desde as eleições de 2018 o pastor Elias é um defensor do presidente Jair Bolsonaro, pois este defende os valores da família cristã, os princípios cristãos e bíblicos. Mas ainda assim, mesmo o pastor orientando e abrindo os olhos da igreja, sempre tem aqueles crentes rebeldes e teimosos, os quais preferem ficar do lado da esquerda e do lado da mídia globalista. Por incrível que pareça, existem escritores assembleianos e até mesmo os ditos pastores que se dizem ficar do lado da ideologia política que vai contra a Bíblia Sagrada. Uma das outras declarações que repercutiu bastante do pastor Elias, foi quando ele cheio do Espírito Santo declarou que o pregador que torce para time de futebol é um crente de meia tigela, tendo em vista que a Igreja de Perus em São Paulo é bastante conservadora e zelosa pela sã doutrina da Assembleia de Deus, ensinada pelos missionários suecos. O pastor também declarou que é proibido um crente se filiar a estes partidos de esquerda e se algum membro da igreja for filiado ao PT, PCdoB, PSOL e outros partidos de esquerda, devem pedir baixa do rol de membros da igreja. Então, crente ligado, a cada dia que passa as coisas vão ficando cada vez mais estreita. E você o que acha? Qual a sua opinião? Coloque aqui nos comentários. Antes de encerrar este vídeo tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição, Uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.